Para fazer a massa caseira para madeira, você vai precisar de pó de serra da mesma madeira, limão e cola branca para madeira. Tem que pinerar, pode serra. Colocar um pouquinho de limão, mistura, pode serra com o limão e a cola tem que ir colocando aos poucos. Colocar um pouquinho e misturar. Colocar nas colas aos poucos até tornar uma massa. Colocar e misturar. Essa minha já está boa, já está no ponto. Preciso colocar mais cola nessa não. Já virou uma massa. Já está prontinho, só mexer bem. Mexe bastante. Aqui na minha oficina eu só uso massa caseira. Eu nunca comprei massa para madeira não. Vai juntando o próprio pó da madeira. Já mexi bastante. Já está no ponto. Agora é só passar. Agora é só passar. Agora é só passar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, como eu vi, fica perfeitinho. Agora é só esperar secar, secar bem. Aí quando seca ela murcha um pouco, aí vai e passa de novo. Aí quando estiver bem seco, é só lixar. Tá vendo como é fácil? É isso aí pessoal. Quem gostou, se inscreva no canal, dê o like, compartilha o vídeo. Até a próxima e fiquem todos com Deus.